Oi, como vai você? Meu nome é Adelino. E eu tô gripado. Meu nome é Júlia. O vídeo de hoje vai falar sobre você. É, você. Porque eu tenho certeza que você já fez alguma dessas coisas estranhas. Então roda a roleta. Eu quis dizer vinheta Quando você está assistindo um filme, conversa com o personagem Pô, cara, infelizmente vai ter que tirar a chave do seu olho aí, doido Ah lá, vai morrer, vai morrer Eu avisei, né? Quando você encontra uma pessoa na rua, mas não se lembra quem é Pô, cara, como é que está o... Tem lá muito lá? Tem, pô, eu que não te vejo lá mais É porque eu vou mais dia de domingo Mas lá nem abre domingo, doido Quando você está conversando com uma pessoa e não entende o que ela fala Aí você pergunta oi Aí na terceira você fala É verdade Você não entendeu o que eu falei, né? Não O melhor é quando... Tá, eu vou pegar o sarof Quando acaba a energia da sua casa, eu tenho certeza que você já fez isso Ô, decide aí, é tosse ou gripe? Os dois não dá Quando você vai tirar foto pro Facebook ou Instagram, você tira 578 fotos E nenhuma fica boa Aí você posta uma só Quando você perde o celular, ele tá bem na sua mão Cadê meu seu... Quando você tá escutando uma música e fica abaixando e aumentando o volume dela Achando que é o David Guetta Quando você tá na casa de um colega, tá morrendo de fome e a mãe dele te oferece comida Eu fiz um lanchinho, vocês vão querer? Não, tia, tá de boa já almoçando Quando você vai dormir, fica contando quantas horas você tem de sono Bom, agora é 11, então tem uma, duas, duas Oito horas de sono Agora tem um que é treta Chinelo desvirado, sua mãe viva Chinelo desvirado, sua mãe morta Viva, morta, viva, morta Viva, morta Opa, morta Você vai olhar a hora no celular Peraí, que hora que era mesmo? Quando você tá passando na rua e se vê no vidro que reflete Aí você fala, pô, hoje eu tô bem E é isso aí, se você gostou do vídeo, você curte, compartilha Você curte, compartilha É isso aí, galera Ah, e você aí que fica vendo vídeo e não curte, não faz nada Joinha pra você, ó Eu vou dar joinha pra você Você acha que eu não sei, que você fica stalkeando Você não vai querer que eu pegue essa foto e fique a sua goela abaixo? Pra você saber como que a música vem de dentro do ser humano Nossa, vou até anotar isso aqui, muito boa No mais é isso aí Valeu, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau.